E aí pessoal, tudo bom? Então aqui continua sendo descrito os diferentes tipos de associados de Krishna. Primeiro ele fala aqui das energias de Krishna. Tem Lakshmi, em Vaikunta, as Lakshmi, as deuses da fortuna, as rainhas de Dwarka, as esposas de Krishna e Dwarka, e as Gopis em Vrindava, as amãs de Krishna. Aqui fala que as Gopis são as maiores, as melhores de todas, pois elas têm o privilégio de servir a Krishna, primordial, filho de rei de Vraja, que é original, que relaciona com as Gopis, a expansão de Krishna que vai para Dwarka. Os associados pessoais do senhor primordial se Krishna são seus devotos, que são idênticos a ele. Ele está completo com sua comitiva de devotos. Aqui no significado explica que Krishna e suas várias expansões pessoais não são diferença em poder potencial. Essas expansões são associadas e outras expansões secundárias, ou expansões de servidores, que são chamadas de devotos. Agora eu tenho adorado todos os vários níveis de devotos. Adorá-los é a fonte de toda boa fortuna. Então o que explica aqui? Para oferecer orações ao senhor, deve-se primeiro oferecer orações aos seus devotos e associados. Por isso nós reverenciamos primeiro o mestre espiritual antes de reverenciar a Krishna. Aí fala assim... Então se Krishna e Balarama apareceu anteriormente em brindava, né? E agora eles surgiram novamente na bengala com Chaitanya e Nityananda. A grande escritura, chamada Bhagavatam, compilada por Mahamuni e Versadeva, a partir de quatro versos originais, descreve os devotos mais elevados e bondosos e rejeita completamente as formas enganosas de religiosidade materialmente motivada. Ele propõe o mais alto princípio de religião eterna, que pode efetivamente mitigar as três misérias de um ser vivo e conceder a mais alta benção e plena com prosperidade e conhecimento. Aqueles dispostos a ouvir a mensagem dessa escritura em uma atitude submissa de serviço, podem imediatamente capturar o Senhor Supremo em seus corações. Portanto, não há necessidade de nenhuma outra escritura além do Shimada Bhagavatam. Famoso, né? Esse verso aparece no Bhagavatam 1, 2. É o segundo verso, né? Mahamuni e Krita indicam que o Bhagavatam foi compilado pelo sábio Biasadeva, né? E aí, logicamente ele não é um homem comum, né? Porque ele compilou o Bhagavatam para narrar alguns passatempos da Suprema Personalidade de Deus. É uma encarnação dotada de poder, chama-se Shakti Avesha Vatara. É uma encarnação de Krishna mesmo, que vem, que dota a entidade viva de poder para fazer isso, né? Ele é especial. O Bhagavatam, em distinção entre religião real e religião pretenciosa, foi claramente feita. De acordo com esse comentário original, genuíno, sobre Vedanta Sutra, existem inúmeras fés pretenciosas que passam como religião, mas negligenciam a verdadeira essência da religião. A religião real de um ser vivo é sua qualidade inata, natural, enquanto a religião pretenciosa é uma forma de ignorância que encobre artificialmente a consciência pura de um ser vivo sob certas condições desfavoráveis. A religião real permanece anomecida quando a religião artificial domina, a partir do plano mental. Um ser vivo pode despertar essa religião anomecida ouvindo com o coração puro. Então, o caminho da religião prescrito no Bhagavatam é diferente de todas as outras formas religiosas imperfeitas. Porque a religião tem três divisões, né? O caminho do trabalho frutivo, o caminho do conhecimento de poder místico e o caminho da adoração em serviço emocional. O caminho do trabalho frutivo, o karmakanda, né? Mesmo quando decorado com cerimônias religiosas destinadas à elevação, a condição material é um processo de trapaça, porque nunca pode permitir que alguém obtenha alívio da existência material. A pessoa só melhora as condições materiais. Então, a agilidade viva luta perpetuamente para se livrar das dores da existência material. Mas o caminho do trabalho frutivo o leva à felicidade temporária ou angústia temporária na existência material. A pessoa fica assim, né? O caminho do cultivo de conhecimento, já o Gyanakanda, Gyanamarga, e dos poderes místicos e Yogaamarga, são igualmente perigosos, pois não se sabe por onde irá seguindo esses métodos incertos. Um filósofo empírico em busca do conhecimento espiritual pode esforçar-se mais laboriosamente por muitos e muitos nascimentos especulando, né? Mas a menos que a gente alcance a estágio da mais pura qualidade de bondade, até que esse transcendo o plano de especulação mental, tem que sair do plano mental, né? Não é possível que eles saberem que tudo emana da personalidade de Deus, da Sudeva. Seu apego ao aspecto impessoal do Senhor Supremo o torna incapaz de ascender àquele estágio transcendental de compreensão maçudeva. E, portanto, por causa de sua falta de estado da mente impuro, ele desliza novamente para a existência material. A gente já fala que ele não consegue ficar no Brahman para sempre, né? Os poderes místicos também são emoramentos materiais, que a pessoa começa a adquirir poderes, né? Assim, a pessoa começa a dominar, a arrumar seguidores, adoradores, e ela fica achando que ela é uma pessoa mesmo, né? O caminho da adoração e inúmeras devas também, ainda mais arriscado e incerto do que o processo sempre mencionado de Karmakanda e Gyanakanda. Durga, Shiva, Ganeshas, e a forma impessoal de Vishu, é aceito como foi uma coisa errada, né? Porque a intenção é gozo dos sentidos, desfrutar dos sentidos. Você busca Deus, busca esses deuses em busca de favores, né? Mas o processo religioso descrito no Bhagavatam, no entanto, é capaz de dar aos seguidores alívio permanente das três misérias. O Bhagavatam descreve a forma religiosa mais elevada, a reintegração da entidade viva em sua posição original e servo amoroso transcendental do Senhor, que está livre das infecções e desejos de gratificação dos sentidos. No trabalho, no trabalho frutivo e conhecimento, como objetivo de fundindo, querer se fundir no absoluto, todas essas coisas que têm problema, né? Bhagavatam faz isso, né? Nos livra dessas infecções. Qualquer processo de religiosidade baseado em gozo dos sentidos, grosseiro ou sustentivo, deve ser considerado uma religião pretenciosa. Qualquer coisa que fomenta o gozo dos sentidos vai fomentar nosso falso eu, a falsa personalidade, então não vai nos tirar desse mundo. Entende? Então, o Bhagavatam, ele explica, nós somos um servo eterno de Cristo, nós temos, nossa posição constitucional é servir a Cristo, né? O Bhagavata Dharma, o princípio religioso descrito no Bhagavatam, do qual o Bhagavad Gita é o estudo preliminar, destina-se a pessoas liberadas da mais alta ordem, que atribuem muito pouco valor à gratificação dos sentidos da religiosidade pretenciosa. Então, o Bhagavatam propõe, assim, a verdade mais elevada, né? É. A verdadeira forma de religião é o serviço amoroso espontâneo ao Senhor. Esse relacionamento de ser vivo com a pessoa do personalidade de Deus em serviço eterno. É. A personalidade de Deus é descrita como vasto, a substância, e nós somos como vasta vasta, né? Ou inúmeras amostras da substância. A relação dessas poções substanciais com a substância suprema nunca pode ser aniquilada, pois é uma qualidade eterna inerente do ser vivo. Essa relação sempre existiu, né? Pelo contrário. Na natureza material, a gente já viu visível os sintomas de várias doenças de consciência material. Então, curar essa doença é o objetivo da vida humana, né? O processo que trata, essa doença se chama de Bhagavata Dharma, Sanatana Dharma, religião real. A religião real é curar dessa doença do materialismo, né? O Bhagavatam, ele nos dá essa possibilidade. Só por vir o Bhagavatam, nós podemos despertar essa consciência de Bhagavata Dharma, serviço eterno a Deus. Tá? Vamos ver o nosso próximo vídeo.